Polêmico ou obsessivo? Escandaloso ou inventivo? Obsceno ou inspirado? Controverso sim, mas implacável dramaturgo ao expor em sua obra as mazelas da sociedade do seu tempo. Nascido em Recife, radicado no Rio de Janeiro, Nelson Rodrigues começa como jornalista aos 13 anos, em 1925, no jornal do seu pai, Mário Rodrigues. A experiência como repórter policial, cronista do cotidiano e a paixão pela literatura são bagagem e matéria-prima para escrever suas peças. O Nelson pensava o seu fazer artístico como algo que devia causar mesmo impacto. Ele não queria dar sentido, ele queria deixar o leitor ou o espectador incomodado. Ele lia muito de tudo em relação à ficção, ele não conhecia nada de teatro. A formação dele são os grandes clássicos. Ele fala de Mark Twain, de Balzac, Dostoiévski. Nos anos 40, o exímio ficcionista se apresenta para o teatro. Sua primeira peça, A Mulher Sem Pecado, é pouco celebrada na estreia, mas ganha repercussão nos anos seguintes, graças ao sucesso de sua segunda obra, Vestido de Noiva. A linguagem inovadora marca o início do teatro moderno no Brasil e a consagração do autor. A estreia do Vestido de Noiva, com a direção do Zimbinski, cenário do Santa Rosa, tudo, teve uma repercussão muito boa aí, porque mudava todo o tempo do teatro. Ele criava, o Vestido de Noiva tem uma linguagem, se a gente pensar de quando ele foi escrito, ele tem uma linguagem inteiramente nova, diferente. Portanto, foi uma revolução no teatro e continua sendo uma peça referencial do Nelson Rodrigues. A parceria com o Zimbinski dá forma a outras duas peças, Anjo Negro e Doroteia, cheia de efeitos visuais, mas incompreendida pelo público e rejeitada pela crítica. O fato é que essas montagens só chegam ao palco depois de muita luta contra a censura. A década de 50, quando ele começou a coluna, a vida como ela é, já nessa época fazia sucesso. Esses temas que mexiam com as pessoas, mas elas gostavam de ler, pelo menos em casa, lá no jornal, elas gostavam de ler. No teatro, talvez em coletividade, fosse mais desconfortável, por isso as vaias. De sua coluna à vida como ela é, nasce a falecida, escandalizando o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E nascem também as tragédias cariocas. O ser humano tem uma face que é linda, eu reconheço, e tem outra face que é hedionda. O ser humano só se salva se ele reconhecer a própria violência. E é isso que eu procuro no meu diálogo. Eu acho Nelson Rodrigues o melhor autor teatral que nós tivemos. Nenhuma pessoa tem um diálogo semelhante ao dele. É um pouco mais que eu coloquei ela. Ele cria uma poesia. A fala dele tem uma métrica. Todos nós que trabalhamos com Nelson, ficamos realmente apaixonados. Sabemos que estavam vivendo uma história única. E aí E aí Amém. Amém.